E nós sabemos que economizar no fim de ano é uma tarefa difícil, ainda mais nesta época em que o comércio usa e abusa dos truques psicológicos para atrair mais e mais clientes. Bom, e falando nisso, você já ouviu falar deste termo? Se sim ou se não, preste bastante atenção nesta reportagem. Não é preciso andar muito para encontrar opções tentadoras na hora das compras. Seja no comércio ou em supermercados, a todo instante estamos rodeados de facilidades difíceis de resistir. Vê aquelas promoções, leve dois e pague um, 50% de desconto, você fica um pouco tentada em comprar essas coisas? Fico. É difícil. Acaba levando. Acaba levando. Nesta época do ano, as promoções, liquidações, descontos pela metade do preço fazem os consumidores colocarem ainda mais a mão no bolso. São os chamados truques psicológicos que o comércio utiliza para atrair mais e mais clientes. E você talvez nem tenha reparado, mas há lugares e produtos estratégicos utilizados para este propósito. As chamadas em caixa alta, com fontes, com palavras de oferta, liquidação, só hoje. A caráter de praticamente informar o consumidor de que aquele produto vai suprir as suas necessidades ou criar uma necessidade. O supermercado coloca o pãozinho com preço lá embaixo e, estrategicamente, a padaria ou açougue fica no fundo do supermercado. Então, nesse trajeto, até você ir buscar o pãozinho, você vai tendo contato visual com todos os outros produtos. E não são só os adultos que acabam atraídos por esses truques. Um público bem fiel do comércio são as crianças. Sempre o campo de visão é o ponto mais nobre. E aí a gente pode também citar os corredores finais de compra. Que são aqueles, você vai terminar a sua compra, você vai passar pelo caixa, você passa num corredorzinho, meio que estratégico, bem apertadinho, com produtos a seu, sabe, a fácil alcance e, principalmente, para atingir também crianças, né? Fica na altura da criança, então ficam doces, salgadinhos. Mas, atenção! Como já dá para imaginar, nem todas as ofertas realmente compensam se você colocar tudo na ponta do lápis. A dica para não sofrer prejuízo é pesquisar sempre e estar com a listinha nas mãos. Por exemplo, você vai comprar um refrigerante e do lado eles colocam alguma outra coisa complementar. Você vai comprar uma cerveja, eles colocam alguma outra coisa complementar, como batatinha, amendoim. Então, dependendo da época que a gente está, algum produto é colocado complementar e a gente acaba levando além do que deveria. Então, uma compra que poderia ficar em 40 reais, ela acaba ficando em 50, 60, 70 reais, porque a gente não se programou antes de sair de casa para chegar aqui no mercado e comprar aquilo que realmente necessita para casa.